O Alfredo já chega trazendo informações pra gente a respeito de um homicídio, mais um homicídio registrado aqui em Três Lagoas. Alfredo Neff e a polícia segue investigando este caso. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. SIG, setor de investigações gerais, terceira delegacia de polícia civil, estão à frente do caso na tentativa de elucidar esse crime que ocorreu ontem, Ana. Não no período da madrugada, mas foi descoberto no decorrer do dia. De acordo com as informações preliminares, a propriedade ali na rua C, no bairro Vila Virgem, teria sido invadida pelo homem de 24 anos, identificado como Josué Abinadibi, que estava em uma conveniência durante a madrugada, bebendo, quando houve um desentendimento e uma pessoa teria corrido atrás dele com um revólver calibre .38 disparando. Os disparos teriam iniciado ainda na conveniência. Josué, que foi alvejado com um tiro nas nádegas e o outro também no peito, correu pelas ruas do bairro na tentativa de fugir do atirador e procurar abrigo na residência, onde ele vivia com a família, ali nas proximidades. Temendo por ser alcançado pelo atirador, ele invadiu uma casa que teria ali próximo a 50 metros, aonde não tem muro, não tem portão, e tentado se esconder no fundo dessa residência. Lá, Josué acabou indo a óbito e só foi descoberto o corpo no decorrer do dia, por volta de 8 da manhã, quando o proprietário da residência abriu a porta e viu a vítima caída no solo, já em estado de rigidez cadavérica. O SAMU, a Polícia Militar, foram chamados no local, fizeram ali um trabalho preliminar de isolamento e a Polícia Civil passou a investigar o caso. A Polícia Civil acredita que Josué teria se desentendido com alguém, a qual já teria algum tipo de rixa anterior e, naquela noite, a discussão entre ambos acabou se acirrando e Josué acabou indo a óbito após ser alvejado pelos disparos de arma de fogo. O caso foi registrado como homicídio qualificado e, é claro, por meio de emboscada. A Polícia Civil agora tenta pegar imagens do circuito interno da região, testemunhas que possam relatar o que aconteceu, como aconteceu e a motivação para ser descoberto pela Polícia Civil. Investigação essa que já começou a partir de ontem mesmo, Ana. Feriado, o SIG foi até o local para pegar informações com familiares, testemunhas e a gente está acompanhando a Polícia Civil na tentativa de elucidar esse crime de homicídio em Três Lagoas, fazendo o maio começar com esse número trágico, Ana. Lamentável, né, Alfredo? Um jovem ainda, um jovem. A gente tem visto muitos homicídios acontecendo envolvendo pessoas jovens em Três Lagoas. É claro que a polícia vai investigar mais esse caso e a gente vai conseguir entender melhor o que tem acontecido. Mas a gente lamenta muito pelos familiares, os pais, né, os familiares que sofrem muito com tudo isso que tem acontecido. E a gente não sabe ao certo o que teria acontecido, mas muitos desses crimes estão ligados à questão de drogas, enfim, a outros crimes, desavenças e a família que sofre com tudo isso, né? Infelizmente, Ana, a família que paga o preço maior, que é o do luto e da saudade. Porque, querendo ou não, há família que sofre com a perda desse ente querido. Mas, infelizmente, como você bem disse, a droga está ligada diretamente e indiretamente nesses casos. Pode não ser por conta de dívidas, pode não ser por conta do uso do entorpecente, da pessoa fazer a invasão de propriedades e furto, ou seja, por motivo de brigas, onde a pessoa, em rodas de colegas ali onde faz o consumo de entorpecentes, acabam fazendo rixas com outros grupos e acabam se desentendendo. Infelizmente, a gente vê que crimes como esse, Ana, estão ligados diretamente a drogas. A Polícia Civil fez uma operação no início dessa semana, a operação chamada Combate, onde foi pego aí oito pessoas, quatro delas presas em flagrantes por tráfico de drogas, posse de arma de fogo, pessoas ligadas à venda de entorpecentes, aonde bocas de fumo foram fechadas. Bocas de fumo essa que servem para alimentar pessoas, para prendê-las no vício, para que elas continuem dando prejuízo, dor de cabeça para os familiares, para as pessoas de bens. E a gente vê que essas pessoas acabam partindo, às vezes, para agressões contra os usuários de entorpecente por conta da sensação de insegurança. A polícia que trabalha 24 horas prendendo essas pessoas, levando para a delegacia, mas por conta da lei Branda, eles acabam indo para a rua, as pessoas acabam se sentindo inseguras e acabam partindo para a agressão. A gente vê que, assim, o número de violência vai aumentando, trazendo a sensação de insegurança, impunidade, e fazendo com que a sociedade acabe se inflamando e tornando cada vez mais violentando. Exatamente. A gente segue acompanhando esse caso, esse homicídio registrado em Três Lagoas. Provavelmente, a polícia logo deve elucidar mais esse caso. Bom, Alfredo, mas a gente fala agora de uma outra ocorrência lamentável, que é de violência doméstica. Um homem espancou uma mulher grávida e a vítima se jogou, inclusive, do apartamento para fugir dessas agressões e acabou internada. Isso aconteceu aqui em Três Lagoas, Alfredo? Isso mesmo, Ana. Ontem, enquanto uma guarnição da polícia militar era chamada para poder acompanhar esse caso de homicídio, outra foi chamada no hospital auxiliadora, onde uma mulher deu entrada, gestante de dois meses, estava com várias lesões por conta de uma violência doméstica, e para os policiais ela contou que o marido teria acessado o quarto do apartamento onde eles exigiam, partido a agredi-la com socos, chutes e ela, para escapar de ser morta dele, acabou pulando da janela do apartamento e foi socorrida por populares que chamaram o SAMU. A mulher foi levada ao hospital com várias lesões e, segundo o que pudemos apurar nas redes sociais, ela está sendo medicada para poder manter, segurar essa gestação, já que além de ser de risco o início de gestação, as agressões acabaram aí colocando um pouco a mais do grau de risco nessa gravidez a qual essa mulher está tendo por conta das agressões sofridas. O agressor, é claro, fugiu. A polícia faz agora uma caçada para tentar procurá-lo. A DAN, a Delegacia de Atendimento à Mulher, que volta a um expediente normalmente hoje, já estará cuidando desse caso que foi registrado pela Polícia Militar na DEPAC, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e cidadão ex que será chamado para poder prestar esclarecimentos. Zona.